Música Querigma deste mês de agosto é especial. Dom Luciano Mendes de Almeida faleceu em 27 de agosto de 2006 aos 75 anos. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi uma das personalidades referenciais e marcantes na história brasileira, na defesa da vida e dos direitos humanos. Música Nascido em 5 de outubro de 1930, o carioca Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida seguiu a tradição da família e alfabetizou-se numa escola católica. Aos 17 anos ingressou na Companhia de Jesus. Aos 28 ordenou-se padre em Roma. Em 1976 foi nomeado bispo. Sua figura tornou-se mais conhecida em 1979, quando foi eleito secretário-geral da CNBB. Oito anos depois, assumiu a presidência, cumprindo dois mandatos consecutivos. Revisitar os arquivos de Dom Luciano aqui na Rede Vida fica evidente o quanto o saudoso fundador da emissora era uma personalidade à frente do seu tempo. A voz profética de Dom Luciano, principalmente no que se refere a desafios tão atuais, como a polarização, a fome, as desigualdades e os conflitos no Brasil, permanece viva e atual. Veja este exemplo em 2006, quando Dom Luciano foi perguntado sobre o menor carente e o nosso país. O tema do menor carente serve como símbolo para o Brasil. O Brasil ainda é um menor carente, porque nós não conseguimos desenvolver todas as expectativas e potencialidades de uma convivência democrática sadia. E somos carentes de certos valores. E não conseguimos ainda um diálogo produtivo entre os diversos setores da sociedade. É claro que quando se fala de menor carente quer-se dizer a criança que não teve berço, que ficou na rua, que enfrenta uma série de dificuldades, por exemplo, a questão da droga, o excesso de bebida. Mas o Brasil, ele precisaria redescobrir o que é realmente um desenvolvimento harmônico. O que fazer como povo para assumir as responsabilidades de cidadania e fazer isso num clima de comunhão. em que a pessoa não pensa em si, em primeiro lugar, mas pensa na promoção do bem comum, concretamente em como ajudar aquele que precisa deste apoio. Esse clima é contraditório a uma distribuição realmente absurda da renda, a uma acumulação de dinheiro, uma busca de pequenos prazeres que realmente modificam o norte da nossa juventude. Então há, creio, para o Brasil de hoje, uma espécie de convocação. Não tanto para preparar eleições e acertarem candidatos, é uma coisa episódica. Mas de poder realmente se confrontar com os valores básicos da pessoa, mas nossa vida passa, é pequena. Será que podemos continuar assim perdendo tempo e deixando de lado os valores fundamentais? Quanta gente marginalizada no Brasil, famosos e excluídos. Não só essa campanha da fraternidade que nos coloca diante de 27 milhões de pessoas com deficiência, mas pessoas cheias de vontade de lutar, de trabalhar e que não encontram, não encontram uma adequada solução para a sua vida. O Brasil precisa ser repensado na paciência de colocar em ordem os valores, mas precisa ser também repensado por pessoas que tenham a vontade de contribuir para o bem comum e não para uma espécie de egoísmo pessoal, seja na parte do enriquecimento, na parte da influência, na parte de projetos de vida muito mesquinhos. Por isso, a situação nacional é um desafio, mas ela é também uma provocação para que nós possamos perceber com discernimento quais são os rumos para o nosso país. Dom Luciano foi bispo auxiliar de São Paulo de 1976 a 1988, depois arcebispo de Mariana até o seu falecimento, presidente da CNBB de 87 a 95 e secretário-geral de 79 a 87. Dom Luciano sempre pregou a união de esforços, a construção de pontes e não de muros para o entendimento. Assim foi na primeira fala dele na Rede Vida, no dia 1º de maio de 1995, na primeira missa da história do Canal da Família. Porque nós gostaríamos que a Rede Vida pudesse entrar na sua casa, não para tirar outras do ar, pelo contrário. Nós não vemos outra possibilidade do que somar, oferecer uma alternativa, prestar um serviço. Naturalmente, dentro das nossas finalidades, nós queremos que esse serviço seja iluminado pela nossa fé, pela palavra, pela vida de Jesus Cristo. Portanto, por sua mensagem de amor, de paz, de vida e de esperança. Queremos também que essa mensagem, ela seja dirigida à família inteira. Que a família se sinta unida. Que ela se sinta realmente aí, recebendo o melhor da produção dessa Rede Vida. Nós poderíamos dizer, como característica dessa nova rede, a Rede Vida, que é uma rede a serviço da família brasileira. E o que eu peço, através dessas palavras, é que a vida que nós desejamos para todos, não seja só a vida do bem-estar, a vida da saúde, mas seja muito mais. Seja a vida de quem tem paz, quem tem alegria, quem tem compreensão, quem abre o seu coração para a presença do próprio Deus. Na vida de cada um, na sua família, nesse Brasil que nós amamos, no Brasil inteiro. Você já viu a estrela? Então olhe, a Rede Vida está no ar. Nasce uma estrela, brilha uma estrela, Rede Vida. Dom Luciano foi nome marcante na história da CNBB. O saudoso arcebispo já dizia na Assembleia dos Bispos, em 1998, o caminho de uma igreja discípula e missionária. Tema fundamental na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em 2007. E o protagonismo do leigo, enfatizado nos dias atuais, no caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco? Sempre quando nos reunimos, insistimos nesses dois aspectos. Somos todos discípulos de Jesus e também missionários do mundo, onde Deus nos coloca para sermos sal, luz e fermento. Mas não há dúvida que o leigo, a leiga, porque estarem justamente inseridos neste mundo, desde a família até as atividades profissionais, e isso a todo momento do dia, eles têm uma oportunidade maior, daí essa palavra protagonista dos leigos, de levar a todos a mensagem de Jesus Cristo, os valores que Cristo nos traz, e colaborarem assim, para essa dimensão da evangelização, que é estar a serviço da pessoa e da sociedade. Para que essa sociedade, marcada pelos valores do evangelho, seja solidária, seja justa, seja realmente fraterna. E aqui vai uma palavra de saudação a todos os leigos, pedindo a Deus que os abençoe e os sustente nessa militância de missionários do mundo, discípulos de Jesus. Dom Luciano era um entusiasta por uma igreja sinodal, por uma igreja em que todo o povo de Deus participe para um mundo mais justo. Dom Luciano Mendes tinha acabado de chegar de Roma em 2005, onde participou do sínodo sobre a Eucaristia, e foi o convidado de honra do programa Tribuna Independente em Brasília. A Eucaristia tem uma dimensão social que é própria da instituição de Jesus Cristo, porque quando ele reparte o seu corpo como alimento, ele está também trazendo à nossa consideração todo o seu ensinamento, quando ele dizia, vendo o povo com fome, dai-lhes vós mesmos de comer. E esse assunto, que seria então o compromisso da Eucaristia, ele foi muitas vezes trazido nas diversas colaborações, especialmente esses que vieram de países sofridos, onde há fome, a miséria, onde houve também catástrofes. Lembremos do tsunami, das grandes inundações. São realmente considerações que nos fazem ver o efeito que a Eucaristia tem sobre a vida da pessoa. E nessa perspectiva, eu consideraria como fundamentais, na dimensão social da Eucaristia, primeiro a partilha. Se nós somos realmente chamados a formar um corpo, e de irmãos e irmãs que recebem do Cristo, aquele dinamismo do amor, nós devíamos saber vencer as desigualdades sociais. Segunda coisa, no mundo de conflito, no mundo onde as pessoas ainda usam de tantos artifícios para expressar a agressão, basta ver conflitos armados, guerras, terrorismo, a Eucaristia, ela obriga a pessoa a se conscientizar de um amor capaz de perdão, de pagar realmente o mal com o bem. Quem participa da Eucaristia, essa é a grande afirmação de João Paulo II, não pode dela participar sem se comprometer a repartir o que ele é e o que ele tem e a superar todo aquele instinto de vingança, de reação com o perdão, a reconciliação. Assim que a Eucaristia forma realmente o corpo no sentido de reconciliar a humanidade nessa dimensão social, que é a dimensão da justiça e da paz. Da justiça pela partilha, ninguém pode comungar com o outro no momento da celebração e depois querer que o outro passe miséria quando ele está bem. É a segunda coisa, impossível formarmos um só corpo em Cristo e depois nos dividirmos, nos separarmos, nos hostilizarmos. Por isso a Eucaristia é o grande recado para a humanidade. Dom Luciano emocionava com suas palavras e também se emocionava. Assim foi, por exemplo, na entrevista a Luiz Antônio Monteiro na Semana da Morte de São João Paulo II. O Tribune Especial de 5 de abril de 2005 contou com Dom Luciano trazendo detalhes dos encontros com São João Paulo II nas três visitas do Papa ao Brasil em 1980, 91 e 97. Eu tive um privilégio. Na primeira visita, estava como secretário da CNBB. Então eu pude acompanhar o Papa em toda visita. Quando foi a segunda visita, eu estava trabalhando na CNBB já como presidente e acompanhei o Santo Padre em todas as cidades, em todos os momentos, de modo que tudo isso estava muito impresso na memória. Fatos belíssimos da sua vida que não apareceram assim nos jornais naquela época. Eu me lembro de uma menina que estava doente, muito doente, e uma pessoa amiga, era uma irmã, trazia uma cadeirinha de rodas e dizia, ela quer ver o Papa? O senhor arranja para ver o Papa? Ele disse, eu não sou ninguém, como é que eu vou arranjar o Papa? Ela estava em Salvador, lá na casa de então Dom Avelar, mas eu fui ao Papa, me lembro que era 5 de julho, e disse, Santo Padre, hoje eu estou completando aniversário de ordenação de Padre. Eu vou pedir ao senhor um favor. Seria possível o senhor dar uma bênção nessa menina doente? O Santo Padre me olhou e disse, você faz assim, você vem comigo, quando chegar perto, você diz quem é. E assim foi, eu fui andando com ele, quando chegamos perto da menina que estava em cadeira de rodas, ele saiu ali daquela fila, se aproximou da menina, abraçou, deu um terço para ela. Eu me comovi muito, porque foi um gesto tão espontâneo, tão do seu coração. De modo que o que fica de todas essas viagens, acho que não é só a grandiosidade, daqueles espetáculos inesquecíveis, nem a sua palavra vibrante na época, mas são esses gestos de compreensão, de amor. Quando ele tinha nas mãos uma criança, afagava uma pessoa idosa, quando ele, em Belo Horizonte, diante daquela juventude inesquecível, ele disse, Belo Horizonte. Foi assim, um momento de inspiração. Pode ver o que fica? Fica a presença de uma pessoa que ensinou a amar, que trazia no coração um grande amor. Por onde ele passava, a mensagem era sempre essa. Mensagem de concórdia, de paz, de solidariedade. Dom Luciano Mendes de Almeida era devoto de Nossa Senhora. Saudoso arcebispo de Mariana destacou a santidade de Maria durante missa no Santuário da Vida, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, no ano jubilar de 2000. Maria é aquela que nos aproxima de seu filho. Ela é toda para Jesus e a sua ação materna está voltada para nos ajudar a sermos discípulos de Jesus. Ela é modelo da fé, beata porque acreditaste e ela sempre acreditou na missão de seu filho. Ela é para nós um incentivo à esperança, vida, esperança, nossa salve. Ela é como mãe, aquela que faz que sejamos sempre mais irmãos. qual é a mãe que não deseja a união de suas filhas, de seus filhos. Assim, a devoção à Maria, ela faz que todos nós cumpramos a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. No mesmo ano jubilar de 2000, Dom Luciano Mendes alertava para a dívida que o Brasil tem com os indígenas, até hoje. Dom Luciano fez questão de tocar no assunto durante a 38ª Assembleia dos Bispos do Brasil, realizada em Porto Seguro, como memória dos 500 anos do descobrimento. Quem de nós hoje não se impressiona sabendo que as populações indígenas não foram compreendidas, não foram respeitadas, foram dizimadas, obrigadas a se internar e internar nas grandes matas, perdendo seus lugares normais de habitação, e que realmente aí houve um desmantelamento da sociedade indígena daquela época. depois, uma vez que o braço indígena não satisfazia a cubiça dos colonizadores, foi iniciado terrível comércio. Comércio marcado de escravidão, trabalhos forçados das populações que vieram da África, e hoje nós reconhecemos que esse sofrimento marcou realmente a nossa história e deixou cicatrizes na nossa vida, e por isso é claro que muitas vezes durante esses dias nós pedimos a Deus perdão de tudo o que aconteceu contrário ao Evangelho, mas queremos também unir a nossa força, a nossa boa vontade para vir ao encontro de todas essas situações que se criaram através da história e que hoje perduram na situação de sofrimento do nosso povo, de modo que não foi só o passado, mas esse passado deixou raízes que cresceram sobre as formas de grandes injustiças sociais. Dom Luciano Mendes de Almeida tinha gratidão a Deus. Uma das passagens mais tocantes do saudoso arcebispo na Rede Vida foi durante a transmissão da missa no dia 3 de maio de 2001, missa em ação de graças pelos então 25 anos de vida episcopal de Dom Luciano. A celebração foi em Mariana, Minas Gerais. Missa que contou com a presença do cardeal que o ordenou bispo em 1976, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Luciano foi bispo auxiliar do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes de 76 a 88. A meu lado, alegria de acolhermos o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes que queremos saudar com uma salva de palmas. Se hoje, irmãos, eu sou bispo é porque ele me chamou e ordenou. De modo que eu devo a ele 25 anos de anos felizes. Por ordem e pela unção do Espírito Santo, o arcebispo de São Paulo que lhes fala há 25 anos ungiu as mãos e a cabeça de Dom Luciano e mandou colocar sobre os ombros dele o Evangelho que lhe tanto amou e que o levou até os últimos recantos do Brasil sempre envolvido pelo Espírito Santo. Dom Luciano Mendes de Almeida considerava a vida ser um exercício permanente da pessoa e da sociedade em superar desafios. entretanto, visando sempre a promoção e defesa da vida humana. Dom Luciano trazia este tema diante de um período em que assuntos polêmicos como aborto, referendo sobre o armamento e células-tronco embrionárias estavam em discussão no país. Quem de nós não deve se colocar na situação de superar os desafios? É a vida. Um jogo, por exemplo, de futebol é um desafio à resistência, à arte, digamos assim, lúdica, etc. No momento, o que nós vemos como pessoas que querem servir à sociedade é que devemos enfrentar desafios desse pluralismo que funciona quase como um caleidoscópio. As coisas não ficam muito arrumadas, há uma diferenciação na ferição de valores. Por outro lado, ver esse mundo todo cheio de gente que não tem o que comer. é um outro desafio à fraternidade. E, terceiro lugar, ver a vida que deve ser conservada, promovida, às vezes, também ser agredida. Tudo isso nos coloca diante da vontade de superação, superação da fome e isso nos coloca muito mais numa visão do que para nós é fundamental a presença de Jesus Cristo. Dom Luciano Mendes tinha esperança na humanidade por meio de Jesus Cristo misericordioso. Com uma lembrança privilegiada, Dom Luciano contava passagens vividas por ele para contextualizar e provar que o ser humano não deve ser rotulado, mas sim amado. A diferença do filme e da foto enfatizava o arcebispo há 20 anos. A dificuldade não está em reconhecer que a pessoa errou, mas está em perceber que toda pessoa que erra até o ladrão que está na cruz pode superar aquele momento. Eu conheci uma pessoa excelente na Itália chamada Pedro Cavalheiro. Ele foi um grande criminoso na área de Milão e depois pagou a pena pela vida inteira e no final da sua vida ele já com aquele regime de liberdade condicional trabalhava num asilo e pintava quadros para vender esses quadros em bem do menor abandonado do Brasil. Uma recuperação digamos completa. Portanto a figura do ladrão muitas vezes ela é transitória porque dá lugar a uma retomada de valores a mudança de atitude e eu acho que uma das dificuldades que nós temos na vida é que nós guardamos fotografias estáticas. Quando a vida é um filme a pessoa passa e muda e melhora tanto que os ícones da igreja oriental eles são muito belos quando se referem a dimas porque eles colocam o dimas como o primeiro a chegar no céu assim quase que abrindo a porta do céu afinal era um ladrão mas era. Missa em ação de graças pela sua vida enfatizando a trajetória de discípulo e missionário foi realizada em São Paulo na região Episcopal Belém onde Dom Luciano foi bispo auxiliar por 12 anos Celebrar a memória do Dom Luciano para a região Episcopal Belém mas também para toda a arquidiocese e toda a igreja em primeiro lugar é uma grande honra muitas pessoas que estão aqui o conheceram e o Dom Luciano foi um grande benfeitor teve muita sensibilidade para com o sofrimento das pessoas então hoje a região Belém sobretudo a partir da Fundação Bom Parto que ele incrementou aumentou e fez crescer tanto a igreja é presença junto a tantas necessidades então o olhar dele esse olhar sensível vendo exatamente no pobre Jesus Cristo e vendo nas necessidades de tantos irmãos e irmãs para nós hoje se torna um grande momento de ação de graças pela sua vida mas sobretudo o momento de nos voltarmos para Jesus Cristo a quem ele amou tanto e por causa dele ele fez todos os trabalhos aqui na nossa região ele é o criador da pastoral do menor o homem sempre preocupado com o menor com a criança mais carente e há mais de 40 anos ele fundou a instituição Bom Parto e hoje tem mais de 11 mil atendimentos dia graças ao Dom Luciano hoje a gente tem no Brasil como um todo uma garantia do sistema da garantia do sistema de direito organizado ele trabalhou na defesa na promoção e na garantia do direito da criança e do adolescente o grande legado de Dom Luciano na zona leste é ele conseguir organizar a igreja através dos trabalhos específicos com a população em situação de rua pobre abandonada nós pertenciamos a uma congregação e nós conhecemos Dom Luciano daí em 1972 eu fiz retiro em Itaici com ele e a gente sempre acompanhava o trabalho dele e ele da gente também ele convidou para nós virmos trabalhar na periferia nessa época o Dom Paulo Evaristo cartial de São Paulo tinha aqui em São Paulo uma operação periferia e eles faziam o trabalho de que os religiosos viessem para ele vir trabalhar e ele nos convidou professor da PUC Fernando Altmeyer foi amigo de Dom Luciano e se recorda de passagens inesquecíveis na companhia do saudoso arcebispo o Luciano esteve na moca não me lembro bem a rua e ele foi parou na frente de uma casa de prostituição que era bem evidente que era uma casa de prostituição pela estilo pela cor e eu levei um susto e falei Dom Luciano não dá para parar aquela coisa melhor da gente com cheio de dedo que vão pensar da gente e Dom Luciano olhou e falou eu preciso entrar aí agora é urgente eu não falei nada eu era só motorista levando o misto fiquei lá em fora tentando quase esconder minha cabeça embaixo do banco para que ninguém que passasse pela moca eu estava em São Mateus trabalhando era longe mas de repente alguém passa e fala eu vi o Fernando lá na frente da casa de prostituição etc aí eu fiquei todo assim e aí Dom Luciano volta percebe que eu estava no malestar dessa cena desse momento e fala você está preocupado com a tua autoimagem com isso mas a moça que estava lá em cima que eu vim ver se eu não tivesse vindo ela ia se matar então era a vida mais importante do que a minha imagem como bispo a tua imagem isso vale muito Dom Luciano faleceu em 27 de agosto de 2006 mas deixa um legado perene de luta pelos direitos humanos e pela dignidade dos pobres e esquecidos a diocese de Mariana concluiu o processo de beatificação de Dom Luciano e encaminhou a Santa Sé e futuramente deverá dar uma resposta discípulo e missionário aqui na terra Dom Luciano poderá ser reconhecido nos altares como santo Redivido o canal da família liberdade para construir um mundo melhor o canal da família o 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 Legenda Adriana Zanotto